Gente, uma adolescente de 17 anos, ela foi mantida em cárcere pelo companheiro. Olha só como é que ela tava, olha a situação. Se isso é uma situação digna de um ser humano ficar, quanto mais preso. A filha, pra piorar, a filha dela de só um aninho, um bebê, tava junto nesse negócio todo. Agora, pra saber mais informações, eu vou conversar com a delegada Priscila de Souza Ribeiro, que já tá aqui com a gente no Cidade Alerta. Doutora, primeiramente, boa noite. Obrigado por estar aqui na tela do Cidade Alerta com a gente. E como que tudo aconteceu? Conta esse caso pra gente. Então, é mais um caso de, triste caso, né, de violência doméstica, assim como tantos outros que a gente vê diariamente ali no DEAN. Mas esse caso em específico chamou a atenção, porque primeiramente se trata de duas vítimas, eu digo duas vítimas porque é uma mãe com sua bebezinha, né, as duas muito jovens, a mãe apenas de 17 anos de idade e a sua filha de um ano, que além de sofrerem violência anterior, como ameaça, injúria, ainda foram privadas de sua liberdade, ficaram presas num quarto pequeno por vários dias. E o autor dos crimes é o, até então, companheiro da vítima, e um homem de 29 anos, que, inconformado com o fato de a vítima ter dito que iria se separar dele, porque ela já não aguentava a violência que vinha sofrendo cotidianamente, ele, inconformado, a trancou dentro de casa para impedir que ela o deixasse. E esse homem? E deixou ela sem contato com a família, desligou a internet da casa, a família não é de Goiânia, e ela se aproveitou, então, na data de ontem, de um descuido do autor e conseguiu mandar uma mensagem para a mãe. Doutora Priscila, e esse homem, a gente está até com as mensagens na tela, enche a tela com as mensagens aí, e esse homem, ele é o pai da criança? Não. Não é o pai da criança? Não. E há quanto tempo ele estaria com a Priscila? Com a vítima? A Priscila é a senhora, desculpa. Sou eu. Com a vítima. Imagina. O relato dela é de que eles estariam juntos há oito meses. Oito meses. Aí estavam morando juntos, e mesmo antes do cárcere, pelo relato dela, ele já tinha praticado outras violências contra ela? Tem vários tipos de violência. Ela não relatou, a princípio, violência física, mas a gente sabe que não é só a violência, agressão física, né, que maltrata uma mulher. Ela vinha sofrendo ameaças, comportamento opressor por parte dele. Não deixava sair de casa, não deixava ter contato com familiares. Ela era obrigada a viver ali dentro de casa, cuidando da casa apenas, sem poder sair, sem poder ter convivência com ninguém. Quando vocês chegaram e encontraram isso aqui, é realmente um susto, né? A forma, enche a imagem, a tela com as... Olha como ela foi encontrada. Isso aqui parece um cativeiro de sequestro mesmo, né? Extorsão mediante sequestro. Enfim, muito triste. Agora eu quero saber o que que acontece, né? O que que acontece... A investigação vai seguir para apurar tudo, mas o que que pode acontecer com esse homem que fez isso? Sim. Ele foi preso em flagrante. Quando a polícia militar chegou no local, as vítimas ainda estavam presas, né? E a polícia escutou os gritos da criança e da mãe e as libertou. E o autor estava no local, foi autuado em flagrante, ele foi levado para a delegacia, para a primeira DEAN de Goiânia, e ali ele ficou preso. Ele foi autuado por três crimes, né? Em injúria, ameaça, porque ele tinha ameaçado a vítima, dizendo que se ela tentasse sair, iria matar ela, iria matar a filha dela. E foi autuado também pelo crime de cárcere privado. Então, até o momento, ele se encontrava preso, né? E à disposição do Poder Judiciário. A investigação segue, foi instaurada em inquérito policial para se apurar maiores detalhes, para se apurar até mesmo os violências anteriores que essa vítima pode ter sofrido. Muito bem, doutora Priscila. Muito obrigado aí. Parabéns pelo trabalho. Manda um abraço para todo mundo da DEAN, aí da primeira DEAN. Grande abraço. Obrigado pela participação. A gente que agradece. Um abraço. Valeu. Pois é, né? E agora vai responder. Olha só a situação. Estava parecendo aqueles sequestros mesmo para pedir dinheiro, aquela coisa toda, uma situação degradante. o cara de maior, maior de idade, desculpa, 29 anos, uma menina de 17 anos, aí não dá, né? Mas agora vai responder na justiça.